Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar mais uma vez, né, sobre materiais. Material caro, material barato. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, ai Silvia, eu tenho esse material aqui, é um material que não é aquele material profissional e nem é aquele material de estudante mais profissional, né, porque tem uma linha de estudante que é um pouquinho acima do nível normal que seria para estudante. E o pessoal pergunta muito, né, que momento que eu devo comprar, esse material serve? Então, mais uma vez eu vou falar assim. Na minha opinião, tá, o que eu acho? Eu acho que para começar, você deve investir um pouco. Investe, compra um material legal, tá, não precisa ser um material que seja, assim, muito ruim. Por exemplo, o que é um material ruim? Na minha opinião, uma aquarela Faber-Castell é um material ruim. Você não vai conseguir sentir como que é o desempenho de uma aquarela na real, tá? Se for para comprar a Faber-Castell, melhor juntar um pouquinho de dinheiro, se você ainda não tem esse recurso, e comprar uma da Pentel, que não é mais, é muito, muito, muito superior a uma aquarela da Faber-Castell, que aí sim, não é nem nível estudante, a gente vai dizer assim, é nível escolar, tá? Eu já tenho outros vídeos que eu deixei bem claro para vocês, que também não adianta ter um material, né, tipo esse Faber-Castell. Você precisa ter, assim, um material básico, bom, né, tipo a Pentel, ter alguns pincéis legais que dê para você começar, da Keramik, da Sinoart, que são super acessíveis, pelo menos aqui em São Paulo, né? E um papel apropriado, um papel para aquarela, nível estudantil, nível escolar, ok. Existem papéis para aquarela que são super aconselháveis para você começar e entender, né, como é que funciona esse mundo da aquarela. Então, pessoal, isso aí, base, não tem como escapar, tá? Porque senão, na hora que você for fazer qualquer coisa, você vai começar a duvidar da sua capacidade, quando, na verdade, é o material que não é adequado. E isso, não sou eu só que estou falando, né? Eu tenho muitos depoimentos de várias pessoas, de alunos, de gente que me acompanha aqui no YouTube, no Instagram, que fala, poxa vida, nossa, era o material mesmo, né? E, então, se poupe disso, às vezes, mesmo que seja barato você gastar, é, pra quê, né? Você joga dinheiro fora, com o material muito em conta. Então, vamos falar agora, daqui pra cima, né? Pentel, Sinoart, Keramik, papel Kansom pra estudante. Quando que você vai adquirir um material um pouco superior a esse daí? Ou vai médio, superior, ou até profissional? Olha, primeira coisa, aconselho você a treinar, treinar, treinar bastante. Aí você vê com o que você se dá bem, né? Você se deu bem com, é, com tinta tubo? É essa daí que você vai investir, né? Ah, professora, mas a sua Pentel só tinha tubo, ou, sei lá, da Koi, que é uma marca boa também, né? É um pouco superior a Pentel, ela tá quase ali, igual a Kottman. Compra uma pastilha ou duas, de uma outra marca, mas que sejam marcas legais, que eu recomendo no meu e-book. Compra esse material e experimenta. Então, que momento que é o legal pra você dar um upgrade no seu material? Na hora que você tem a certeza de que você gosta daquilo, que você vai usar a aquarela, que você vai querer se aprofundar no aprendizado. E não é assim, olha, não precisa comprar tudo de uma vez, né? Porque sempre tem novidade, sempre tem aí um site na China, Amazon, sei lá. Sempre tem novidade? Eu tô sempre pesquisando e comprar esses materiais, né, online. Um dia você compra um pincel, outro dia você compra tinta. Mesmo aqui no Brasil, eu tô entrando em contato com pessoas que produzem tinta artesanalmente ou profissionalmente, né? Pra gente poder oferecer pra vocês. Ainda não fechei totalmente um acordo. Preciso fazer uns últimos testes com a Pestilento, que eu tô gostando muito de trabalhar. Pra poder pegar e oferecer pra vocês aí um valor de 10% de desconto. Pra aquelas pessoas que forem fazer o curso ou que me seguem bem, isso eu vou acertar com eles. Mas, com certeza, já é um material, assim, a nível profissional muito bom e que tem aqui no Brasil. Então, é por que não, né? O assunto hoje aqui, na verdade, é o momento do upgrade. Então, é o seguinte. Treina, treina, treina. Vê com o que você se sente confortável e investe naquilo que você sentiu que é confortável pra você, né? Aí você vai comprar um papel 100% algodão, a tinta da Cotman, da Winsorne Newton, da Schmink, da Robyn, que é muito boa. Ou mesmo da Koi. Tem várias aí pra gente escolher e testar. Você nem é obrigado a comprar estojo. Você pode comprar o seu material solto e ir montando a sua paleta. Que, aliás, é uma coisa, assim, que é muito pessoal. Quanto mais você vai desenvolvendo, né, seu estilo autoral, mais você vai também entendendo que você tem uma paleta que é sua e de mais ninguém. Tá bom, pessoal? Olha, espero que isso tenha ficado claro, porque é uma dúvida muito frequente. Não precisa começar com material top de linha. Mas também não começa lá embaixo, porque senão você não vai sentir a realidade da técnica e também não vai ter a condição de entender o que que pra você é legal e o que que não é, né? Então, isso, pessoal, é muito de pessoa pra pessoa. Cada um vai saber. Hoje em dia existe caneta pra aquarela, lápis aquarela, crayon de aquarela, tubinho de aquarela, aquarela líquida, aquarela em pastilha. Vai testando pouco a pouco e vai vendo, vai sentindo o que que é legal no seu trabalho. Tem gente que gosta de misturar canetinha, nanquim, né, aquelas que não são solúveis em água e gostam de misturar no trabalho e fazer aqueles doodles que eu acho super legal. Até tem alguns vídeos meus aí no YouTube que tem essa técnica. Então, varia muito de pessoa pra pessoa. Eu, sinceramente, o conselho que eu posso dar, faça o investimento naquilo que você gosta. Naquilo que te faz confortável, que te ajuda a expressar a sua criatividade nos seus momentos aí de artista, não é? Então, é isso que eu queria dizer hoje pra vocês. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm algum comentário ou quiserem fazer alguma pergunta, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? E se vocês curtiram esse vídeo, aí deixa o seu like pra mim, é super importante. Vamos ficar juntos, se vocês quiserem ser notificados, clica aí no sininho, que cada vez que vier um vídeo novo, normalmente as terças e quintas, né, que a gente publica, eu vou ter o maior prazer de ter vocês aqui comigo e também nos meus cursos, tá bom? Até o próximo!